Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de, mano, King Legacy aqui no canal. Essa série maravilhosa, onde eu, Joãozinho, mero noob, estou tentando me tornar um pró nesse jogo. E você pode me acompanhar aqui nesse canal assistindo todos os vídeos de King Legacy, tá bom? Mas antes de tudo, já vai se inscrever, ativa as notificações, porque quem não se inscreve, não ativa a notificação, não recebe, né, quando sair vídeo novo aqui dessa série maravilhosa, beleza? E, gente, é o seguinte, mano, hoje eu estou aqui iniciando, iniciando daquele jeito, boladones. Porque é o seguinte, mano, no último episódio a gente foi uma ridezinha, papai aqui foi carregado, como se não houvesse amanhã, né, mano? Fui carregado demais, né? E a gente fez uma ridezinha e acabou que nessa ride eu ganhei um milhão de belima. Então, tipo assim, né, meio que fizeram meu pé de meia, tá ligado? Me deram a grana suficiente pra quê? Pra eu casar, mentira, pra eu comprar o haki da observação. Então, mano, como eu disse pra vocês, eu tô tentando me tornar pró aqui no joguinho, né? Tô tentando ir e eu estou tentando dar uma upadinha, cara. Por que que eu tô tentando dar essa upadinha? Vocês já já vão entender, meus caros companheiros, vocês já já vão entender. Tipo, não tem nada a ver com eu pegar o haki da observação, da visão, como vocês preferirem chamar. Não tem nada a ver, tá? É só porque mesmo, tipo assim, eu vou ter que ir pra um novo lugar e nesse novo lugar, tipo assim, precisa de mais alguns levezinhos de XP. Então, né, eu queria já pegar pra poder ficar boladamente. Cara, vou começar a upar minha fruta de novo, véi, que se exploda é tudo. Tem medo não, mano. Se der ruim, a gente reseta tudo e coloca tudo bonitinho. Eu acredito que deva ter um limite nesses status, mano. Que, tipo assim, tu não pode colocar tudo só em fruta. Eu acho, né? Acho. Bom, mas vamos lá, ó. Falta pouquinho, falta só nove leveis e a gente bate, né, esse objetivo aí, né, pra gente tá continuando. E, tipo assim, às vezes, mano, o que é dúvida pra mim pode ser dúvida pra você. Porque, pô, tem uma galera que tá começando, às vezes, a jogar King Legacy por causa da minha parte, entendeu? E essas pessoas, às vezes, tipo assim, não sabem o que é o melhor a se fazer no jogo. Tipo, como faz, do jeito que faz e tal. Então, a gente vai meio que aprendendo junto, tá ligado? Cara, eu gosto muito desse ataque. Eu gosto muito, muito, muito. Ó, 846, mano. Mais quatro levelzinho e a gente pode partir, véi. Tipo, isso aqui é só frescura minha, tá, rapaziada? Obviamente, se tiver uma fruta aí que voa, mano, é muito boa, porque é muito bom que você tenha. Mas se você também não tiver, você pode estar se virando com uma coisa chamada pulo. Eu, uma coisa que eu ainda não fiz, que eu preciso fazer, gente, é esse negócio de ficar pulando, véi. Ó, e uma coisa que eu vi é que, tipo, no anime, realmente, eles ficam pulando assim. Cara, eu vi o Sanji fazendo isso. Eu achei muito louco, mano. Tipo, sei lá, a maior coisa de... Nossa, eu gastei um negócio à toa, mano. A maior coisa de filme, tá ligado? É isso que eu queria falar. Bom, deixa eu usar. Esse daqui é o mais da hora, na minha opinião. Bom, só terminar essa missão. E daí a gente já vai conseguir o XP que eu quero. Level 850. Daquele jeito, óvisque. E, bom, dá até pra colocar uns statusinhos aqui. Pera aí, não. Tem que ser 48, mano. Ô, meu Deus do céu. Bom, e vamos lá, mano. Pra fazer isso, você vai ter que vir aqui em Skypeia, tá? É... Você sobe aqui e tal. Aí você pega a raiz da árvore aqui e sobe pra essa parte. Aqui vai ter essa menininha. É só basicamente você falar com ela. Ela vai cobrar 1,500 milhões, né, mano? E pronto, é isso. Agora a gente tem o hackzão, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E eu queria pegar esse XP pra poder, tipo, pra... Pra poder vir aqui mais preparado, tá ligado? E agora meio que, tipo, assim... Não é pra mim tomar dano. Tipo, eu desvio. Eu só não sei quanto que é o tempo do cooldown do negócio, mano. Mas eu desvio. Cara, deixa eu ver quem é que eles colocam como... Como boss aqui. Vamos lá. Porque eu tô assistindo Skypeia. Aqui é o Enel do Paraguai. Uau, mano. Esse aqui eu não faço a mínima ideia de quem seja, hein. É o Wise... Wiker? Eu não lembro o nome dele agora, mano. Cara, mas tá da hora... Nossa, pra que que eu derrotei ele sem pegar a missão, mano? Nu, aqui não compensa você fazer nada. Não, 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 não. Já comprei, já. Aprendei de novo? Cara, muito doora isso daí, mano. De, tipo, você conseguir aprender as coisas, né? Pessoal, eu não tô conseguindo usar meu hacky de novo. Aí perde, tá ligado? Toda vez que eu tenho que comprar... Pra poder usar... É que eu acho que não dá pra... Ah, não dá pra usar enquanto voa. Cara, mas o hacky aqui é bem diferenciado, mano. O hacky aqui é bom. Nu, dá pra ver tudo, mano. Nossa. Aí eu dou valor, hein? Meu amigo. Nossa, o maluco veio fazer nevar aqui. Que que é isso, meu broide? Veio fazer nevar? Chegou aqui a rapaziada. Deixa eu ver o que que eles estão falando. Você já tá level 1000? Eu jogo pelo celular. É um pouco mais difícil pra upar de level. Mas agora eu vou dormir. Boa noite. Oi, oi. Ah, os caras só vêm falar oi. Vou falar oi também, porque educados respondem. Vral, educados respondem. Só falei oi. Agora eu não respondo mais àquele sem educação. Bom, vamos lá. Vamos. Cara, esse aqui dá muito dano, mano. Essa, tipo, essa katanada dá muito dano, velho. Muito bom, mano. Esse negócio da gas é... É muito forte. Na boa mesmo. Tipo, forte demais. Ó. Um ataquezinho. Ah, eu acho que foi o cara que me ajudou ali. Foi o cara que me deu uma ajudada ali, mano. Mas, ó. Cara, bom demais, mano. Bom demais. Ô, o paro nesse jogo é bom demais, mano. Tipo, na boa. É muito mais tranquilo. Muito mais sossegado. E, velho, agora eu posso usar o... O hackzão, mano. Aí, ó. Coisa linda. Nossa, mano, eu tô level 866. Se eu continuar nesse ritmo, nesse pique, a minha ideia é upar mais, né? Se eu continuar nesse jeito, assim, pá, é ver quanto logo, quanto mais, a gente já tá mais icorengo, mano. O cara tá jogando um efeito de neve ali, acho que... Pra ir dando um dano devagar, mano. O bicho, sei lá, mano. Tá tentando, tá tentando. Bom, vamos lá. Eita, pega. Boa, 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 boa. Pronto, mano. Ó, derrotar é fácil. Nossa, mano. Pior que spawnar mó rapidão. Que level que é a próxima missão? Nossa, 900, mano. Nossa, mudou os level de XP. Antes era 25, mano. Tipo, a diferença de level. Agora parece que é 50 ou sempre foi eu que tô pagando de bom samaritano aqui, mano? É, a gente não vai saber, né, mano? Não vai saber até testar. É daquele jeito que sempre fala, né? A gente nunca vai saber. Eita. O maluco veio aqui, mano. Mano, o maluco... O maluco matou ele, véi. Vamos ver o que ele falou. KKK. Ele riu ainda, mano. Mano, esses caras, véi. Tipo, os caras, em vez de ajudar, mano, matem da Rita. Nossa, não vale nada esses malucos, mano. Não vale nada, véi. Nada, 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 nada. Meu Deus, mano. Nossa Senhora. Bom, o cara tá de snow aqui, snowzada. Tipo assim, não necessariamente eu preciso de ajuda. Também não pedi. Mas o cara tá aqui, mano. Eu vou negar? Você acha que eu vou negar uma ajudinha? Aonde eu só venho aqui e dou um hitzinho aqui, ó. Coisa linda. Coisa lindona. Deixa eu pegar a missão? Eu não posso deixar de pegar a missão, mano. Nossa. Ah, que importante isso, véi. Pegar a missão. Bom, mas, mano, basicamente a gente conseguiu o nosso haki. Nossa, mano, olha o quão longe ele pega. Não, olha isso aqui, mano. Tá mostrando Sky Soldier. Tipo, eles estão na ilha de baixo. Ô, louco, mano. Nossa, é muito open, então, véi. Nuno sabia que o haki da observação do King Legacy era bem mais open do que o do Blox, mano. O do Blox tem que upar, né, tipo, pra poder desviar, pra poder fazer as coisas. Aqui eu acredito que não. Ou tenha, não sei. Bom, mas deixa eu derrotar esse bicho aqui. Tome-lhe. Tá aqui level, João. Ixi, vou falar meu level pra ele, peraí. Eita. Nossa, só porque eu ia falar meu level, mano? Vou falar agora, 880. Chama. Bom, mas pelo menos nesse ritmo que a gente tá, do jeito que a gente tá fazendo, seguindo essa velocidade, mano, logo, logo, logo menos, a gente já vai tá bem mais forte. Agora, com o haki, é bem mais fácil ainda, porque, mano, pra me localizar, pra ver onde tem player, pra tudo, mano, é bem, 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 é bem mais fácil. Bom, mas agora é upar. Não tem muito pra onde fugir, mano. Não tem mais pra onde correr. É haki da visão comprato. Haki da visão instalado, né, podemos dizer assim. Testado e aprovado. E agora, né, é só aproveitar, usar e abusar. Eu ainda tenho que ver, mano, se tem mais alguma coisa pra gente poder pegar. Talvez o pau aqui do armamento. Alguma coisa assim. Enfim, tem muita coisa ainda que a gente tem que fazer, que eu tenho que correr atrás, mas upar. Vamos ver se o pai e o pai faz primeiramente. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Rua.